Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Que nesta manhã todas as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. E que o teu Espírito Santo faça morada no seu coração. Eu sou Vanessa Santos e juntos vamos começar este dia orando ao Pai. Pois Ele é o Senhor das nossas vidas e sabe o que é melhor para nós. Então já coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Junto com o seu nome que nós vamos orar por você. Deixe o seu like e compartilhe com todos que você conhece. Para ajudar mais pessoas a conhecer a Palavra de Deus e ser abençoada por ela. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Repita novamente para concretizar a sua bênção. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todo o teu cuidado e o teu carinho sobre nós. Precisamos de ti, Senhor, vem nos libertar de todas as nossas fraquezas e de todos os nossos erros e defeitos. Precisamos da tua presença em nós. Precisamos da tua direção para nos guiar. Precisamos da tua armadura de poder para nos livrar de todo o mal e de todas as obras das trevas. Desfaz, Senhor, toda pressão maligna e nos livra do homem cruel e violento e de todas as seladas deste mundo. Leva-nos sobre pastas verdejantes e nos guia a águas tranquilas e nos faz conhecer o teu amor e a tua paz. Que diante de todos os obstáculos e provações, a tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho e afaste todos os inimigos que tentam nos atrapalhar. Traga-nos, meu Deus, o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de toda forma de ataque do mal. Aumenta nossa fé em ti, Senhor, e nos capacita para seguir os teus passos. E nos ajude a entender e respeitar os teus mandamentos. Entregamos a ti tudo o que somos e tudo o que temos. E te agradecemos por todas as bênçãos que derramam sobre nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que os nossos pensamentos estejam totalmente alinhados com as tuas palavras, para que possamos fazer a tua vontade. Sabemos, meu Deus, que não somos merecedores de todas as tuas bênçãos. Mas te pedimos perdão dos nossos pecados e defeitos. E clamamos a ti pela tua misericórdia e por toda a tua graça. Estamos prontos, meu Pai, para receber a tua fartura ilimitada na nossa mesa. E a tua abundância no nosso trabalho e na nossa vida profissional e financeira. Que a tua prosperidade e fartura esteja em todos os nossos planos e projetos. E em tudo que colocarmos as mãos. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoe a nossa vida. Pai querido, a tua palavra nos diz em Isaías, no capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrulhos de ferro. O Senhor hoje vem aqui te dizer que nesta semana Ele vai estar na sua frente, quebrando todas as portas que estão trancadas e difíceis de se abrir, e liberando todos os caminhos que estão fechados, e te entregando todas as oportunidades de emprego e de sucesso no trabalho e na sua vida profissional e financeira. Tudo aquilo que estava impedindo você de progredir e de prosperar está agora caindo por terra, em nome de Jesus. Todas as muralhas e obstáculos que estavam na sua frente vão sendo derrubados pelo poder de Cristo Jesus. Todo deserto de provações, de sofrimentos e de perseguições que você estava passando vão se acabar agora pelo sangue de Cristo na cruz. Porque a palavra de Deus está dizendo que o Senhor está indo na sua frente, destruindo com tudo que te impede de ser feliz. Em nome de Jesus, toda situação difícil na sua vida está sendo transformada em bênçãos. Em nome de Jesus, o seu deserto chegou ao fim e a prosperidade vai reinar em sua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que era o motivo das suas lágrimas já se acabou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum mal vai permanecer na sua vida porque o Senhor agora está no controle da situação. A partir de hoje, todas as portas da sua vida estarão todas abertas pois quem peleja por você é o Senhor dos Exércitos. E vamos agora clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos prontos para receber de Ti toda a Tua fatura e a Tua provisão. Tu és o Deus que abre todas as portas do sucesso e da prosperidade. Tu és o Deus que governa a nossa vida e que nos ensina a esperar só em Ti. Senhor, nós estamos prontos para receber o Teu Espírito Santo e sermos inundados de toda a Tua glória. estamos prontos, meu Pai, para recebermos a Tua cura, sar as nossas feridas e leve embora toda a doença física, emocional, sentimental e espiritual. Estamos prontos, meu Deus, para receber o Teu livramento de toda a madilha do inimigo e de toda a cilada do mal. Quebra as correntes, meu Pai, tira todas as amarras que nos prendem, extermina com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Corta os laços de morte, as setas inflamadas de inveja e toda a obra das trevas da nossa vida. Renova, meu Deus, as nossas forças, elimina toda a opressão maligna e nos livra de todo o medo, insegurança e angústia e nos afasta de todos os inimigos que rondam ao nosso redor. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Polo-ei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fatalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço meu Deus para que entre na vida de cada pessoa que me acompanha em oração. Inclino os teus olhos Senhor para todo coração que sofre nesse momento de toda pressão maligna, de todo medo e angústia e que a tua luz vá dissipando toda energia negativa e derramando teu amor e a tua paz. Afasta toda ansiedade, aumenta tua fé no teu poder. Fortalece essa pessoa meu Pai com a tua presença, renova suas forças e traga o teu poder e a tua unção. Guarda sua família meu Pai, os seus filhos, reestrutura sua família, reconstrói os casamentos em crise em crise e os relacionamentos destruídos. Conduz a ela meu Deus pelos teus caminhos de amor e de paz e não permita que o mal afaste da sua presença. Estamos aqui Senhor, vem nos ajudar, declaramos a ti a nossa total dependência do teu poder e te pedimos meu Pai que incline os teus olhos sobre nós. Conduza-nos meu Deus pelos teus caminhos de amor e de paz pois confiamos em ti Senhor e nos rendemos ao teu poder e em nome de Jesus nós te agradecemos Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal se a vontade de Deus permitir nós voltaremos amanhã fiquem com Deus amém. 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 Amém.